As vigilâncias não são totalmente claras quanto à origem do saco. Fechado, com afinidade de IVA, depois de aberto, veio verificar-se que tinha no interior roupa e material metálico com botões e fivelas. O que colocou a PSP inicialmente a ponderar a existência de uma roupa. O advogado de José Salkerts assegura que o ex-primeiro-ministro ficou satisfeito com o interlocatório de ontem. João Araújo não quis, no entanto, falar sobre os novos fatos que apresentávamos pelo Ministério Público. Esta quarta-feira, à saída do interrogatório, José Salkerts foi quebrado com as primeiros-ministros que mostrava-se pouco ou nada satisfeito. Arrastou os jornalistas e não disse uma palavra. 24 horas depois, parece que é durado. Estamos satisfeitos. Temos razões para estar muito satisfeitos com o que se passou ontem. E o senhor presidente, está também que vocês... Bem, nós estamos um pouco mais satisfeitos com o que eu, não sei o que eu, porque já estou com o que. O Ministério Público fez-se saber que quis ouvir Salkerts novamente sobre o fato de que o ex-entratado do Ministério Público. Mas naquele momento, o que foi apresentado é uma relação a isso. De novo, de novo, de novo, de novo. Sim. De novo, de novo, de novo.